Não, não, põe de volta a blusa Desce do carro, não me provoca que eu não sou mais eu Tomamos vinho demais, tire suas mãos de mim Se começar não tem freio e depois vai ser pior Cinco minutos nesse carro e eu não respondo por mim Agora parece tão fácil, mas depois vai ser ruim Se a gente ficar agora, cê não vai lembrar desse momento Me liga quando tiver sobra, se ainda estiver querendo Vamos deixar pra amanhã, eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro, você é meu investimento Cinco minutos nesse carro e eu não respondo por mim Agora parece tão fácil, mas depois vai ser ruim E se a gente ficar agora, cê não vai lembrar desse momento Me liga quando tiver sobra, se ainda estiver querendo Vamos deixar pra amanhã, eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro, você é meu investimento Só vocês vem Só vocês vem E se a gente ficar agora, cê não vai lembrar desse momento Me liga quando tiver sobra Vamos deixar pra amanhã, eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro, você é meu investimento Eu tô pensando no futuro, você é meu investimento E se a gente ficar agora? Me liga quando tiver sobra Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Você Que coisa linda! Uma salva de palmas pra vocês! Coisa linda, Salvador!